Olá, hoje nós apresentaremos o episódio 3 na websérie Jesus Explica. Neste episódio, ele explica a relação entre potência e eficiência dos produtos. Explique a relação entre a potência do produto e qualidade de energia calorífica que ele pode promover. Quais as principais variáveis que devem ser levadas em conta para ter o máximo aproveitamento de calor no ambiente? Ok, então podemos dizer que quando falamos de calefacción e falamos em superficies ou metros cúbicos, o problema que temos é que depende muito do isolamento da casa, orientação, temperatura exterior, costumbres das pessoas, se tem a costumbre de deixar as ventanas abertas, as portas abertas, salen ou entram a menudo, tudo isso influi em a calefação. Então, para falar de metros cúbicos é complicado porque teria que fazer um estudo primeiro justamente do lugar e da costumbre das pessoas. É por isso que a tendência é falar em potência do aparato, pois isso sim podemos controlá-lo, podemos medir-lo e podemos certificá-lo. E a partir de aí, pois cada pessoa tem que adaptar suas costumbres ou seu hogar, tipo de isolamento e demais, para saber que potência precisa para calentar seu hogar ou a habitação onde querem. Para isso, pois há um cálculo que é bastante simples e que se pode fazer. Então, vamos lá.